E salve, salve rapaziada, atenção aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, tô aqui no Rebaixados Elite Brasil de novo rapaziada, tô aqui de novo, entendeu? Fih, tô aqui de golzinho G5 né, pra trazer pra vocês mais um videozão naquela minissérie, sem tá enumerada né mano, de vida real Rapaziada, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que eu comprei um golzinho G2 aqui pra essa série de vida real Um golzinho G2 chave né, deixa eu passar aqui, calma, deixa eu passar aqui pra bola aqui ó Rapaziada, quebra a bola aqui ó, eu tinha do vídeo estimado, vai travar mesmo, tem que passar na bomba rapaziada Precisa devagar a acessão, aí Fih, pra quem tá ligado aí, sabe que a gente comprou um golzinho G2 de leilão rapaziada Isso mesmo, comprei alguns G2 de leilão, comprei no leilão o carro mano, tava tudo acabado Comprei o carro, levei pra dar aquele tapa no carro, aquela reformadinha Só que aí naquele video eu perguntei pra vocês, o que vocês querem ver que eu faça com o carro? Vocês querem que eu transformo no carro de solo, no carro de corrida, no carro de drift E mano, muita gente falou, monta um carro de drift rapaziada, transforma o carro de drift O Goleta é um carro de tração dianteira, não faz drift, mas nós é brasileiro né Nós colocamos a tração traseira, fez a modificação dele cabulosa E transformamos aí o Goleta G2 para drift rapaziada É isso mesmo, o carro tá chave demais, tá bonito Eu não mandei no carro, o carro veio de outro estado, tá ligado, mandei pra outro estado E aí dá aquele tapa no carro rapaziada, arrumar o carro, entendeu O carro tá mano, chave demais, o carro veio de outro estado né O carro já tá aqui na Sebe City Vou mostrar pra vocês como o carro tá rapaziada Então, vamos pegar o goletinho aqui mano, os capazes já chegarem, já tô lá na minha casa Lá na rotatória mano, e mano, o bom que nós já moramos perto da rotatória né Já dá pra chamar ele lá, tá ligado, dá pra fazer um driftão Nós tem praticamente um piso de drift em casa, entendeu filho É tipo isso aí, então vamos lá, deixa eu virar aqui Vamos colar na bomba lá Mano, o carro tá top, eu não vi o carro pessoal, eu aumento só por foto ainda Então, eu tô ansioso, e como é que vocês estão ansiosos aí né mano Comendo qual tipo de vídeo vocês querem ver com o Gol G2 né É o que vocês querem que eu faça com o Gol G2 Então, vamos simbora, foi o goletinho também Esse Gol G5 também não vou vender, tá ligado O nosso carro de som, tá ligado Tem que ter um carro de som né mano, pra tirar uma pera né Olha só, enfim, já cheguei aqui Rapaziada, já cheguei aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui, dá pra mostrar o câmbio ali ó Bora, pra mostrar o câmbio rapaziada Estravo Eita, meu Deus do céu, travou aqui no bagulho Levanta, levanta o carro aqui Aí, enfim, só achei que era a especialária Ó, o câmbio aqui já tá, vem aqui Provavelmente o carro tá lá atrás do câmbio guicho E Fê, vamos ver como é que ficou esse projetão né rapaziada Mas deixa eu sair daqui Fê, ó Ei mano, esse gozinho tá rebaixado hein Ó, primeira marcha aqui, engatar a primeira marcha aqui pra ele ver isso aí ó Ah, tem um bagulho bem aqui pra passar Eu tô me matando ele ó Vai, 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 vai Aí rapaziada, pronto mano Vamos descer aqui do carro Vou mostrar pra vocês como ficou o projetinho mano Olha só como é que ficou o Gol G2 Rapaziada, isso mesmo ó Olha o Golzinho G2 aí ó De drift mano, olha só Mano, foi básico que nós fizemos o carro aqui né Só, nós usamos mesmo a Moto AP dele mano Tinha um Moto AP 1.8 A gente colocou um turbo nele, entendeu Colocamos um turbo nele, passou o tração traseira Pintou ele, colocou essas rodas Então o carro não tá com projetão 100% pra drift né Mas ele já tá chave Ah, também mexemos na cambagem dele aqui também Deixamos aquela cambagem Meio que botamos kit angulozinha nele aí ó Então, o carro tá bom pra drift Vamos testar ele Ver se tá bom mesmo né Os carros falaram que tá bom né Vamos ver se tá bom Ó o capuzão dele aqui, vamos fechar aqui ó Motorzão brabo, tá ligado AP, os maiores que tem Tá aqui a turbininha, passou o tração traseira Botei aqui no rodão E agora bora testar Pra ver se ele tá bom rapaziada Já bota aqui no modo drift ó Vamos dar um rolezinho que ele dá Um peãozinho com ele bem tranquilão, tá ligado Um rolezinho bem tranquilão Só pra ver como é o carro, tá mano Totalmente diferente ó Parece que é outro carro, filho O carro tá bom mano, o carro tá bom Ó, deu a sair daqui mano Como é que ele quer sair de lado ó Ó, ó Oita Meu Deus Meu Deus do céu rapaz O cara mano O carro tá querendo sair de lado, tá ligado O carro tá querendo sair de lado O carro tá querendo voar mano Isso sim, filho Vocês tão vendo aí ó Mano, o carro tá Tá bom mano O carro tá dando cabuloso Ó, ó E aqui mano Coloquei um quilo e meio de pressão Então o bicho tá com pressão mano Tá com a pressãozinha boa Vamos fazer o que Vamos voltar lá pra rotatória E vamos meter o Deus do céu com ele né mano Já testei o carro aqui Ele também tá rebaixado também Eu preparei a pressão dele Ele tá rebaixado Rapazeta Só que não tá tão muito Muito rebaixado né Mas ele tá rebaixado aí Fio Ó, o fio de mão Olha só mano Também é outro fio de mão Fio de mão e draco nele mano Fiz umas coisas bem de leve né mano Vamos, vamos Vamos meter o Deus do céu aqui na rotatória Acho que eu vou ter que tirar o gol aqui mano Meu gol G5 Mas vamos tentar aqui assim ó Ximária Como é que ele foi Logo de primeira rapazera Ximária mano O carro tá bom rapaz Vocês viram o carro tá bom Fio, o carro tá bom Nossa mano Tá fácil Eu vou passar de lado Eu vou colocar o meu folhezinho nele aí né Vou fazer outras modificações nele Tá só uma goza E tá a chave mano Tá, sai de lado Faça ó Ó, vamos tentar fazer Vamos tentar fechar o atratório aqui ó Ximária Eu tenho que pegar as ruas do carro mano Vou subir um pouco mais Essa expensão da frente aqui ó E essa atrasada também Pra ficar pegando tanto ali Fio Apesar que o resto tá errado né mano Pode bater na calçada Mas Vambora Vambora Fio Vai, vai, vai Ó Chamei o bicho de lado ó Calma aí Vai Frente de mão Frente de mão Frente de mão Segura, segura Vai, vai, vai Aê Fio, agora foi Agora foi E o golzinho tá forte rapazera O golzinho tá forte ó Eu tenho que prender as meia com ele né mano Só tô acostumado a fazer drift de chevette De golito assim mano Não é tão legal não Fio Tão legal não Não é um carro que eu não tô sabendo fazer drift né rapazera Ó, ó, ó De duas rodas Fio, de duas rodas Não dá de duas rodas essa bagaça aqui Fio Respeita Fio, respeita Acho que eu vou fazer de segundo dia mano Ligar até segunda marcha aqui ó O carro aguenta segunda marcha no drift né O certo mesmo é fazer drift de segunda marcha Só que aqui no jogo né Nós faz de primeira Porque pô O carro é meio manco O nosso carro é meio manco aqui no jogo Vai, 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 vai Ui Mano, bate no meu outro carro ali Fio, você tá doido É, rapaziada Como era o que você achou aí no projetão Do goleta né E eu tô, mano Eu tenho que aprender a fazer drift com ele ainda Mano, tô tão bom não Fio, ó Eu ainda tenho que aprender Vamos tentar fechar a rotatória aqui agora ó Ó Freio de mão, freio de mão Eita Rapaziada mano Como era o que você achou do projetão Eu gostei demais É, comenta ideias também O que vocês querem que eu faça com ele né As próximas modificações que a gente pode fazer ele E eu vou tentar conversar aqui meu parceiro Pra eu botar um body kit nele Fio, um body kitzão no goleto Vai ficar chave né rapaziada Mas é esse o videozão Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Pra perder o meu vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui Agora eu vou fazer Deixa o meu goleto aqui ó Ó, esquece So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you Yeah